Eu tinha aquele milionário, contei uma história uma vez para vocês. Era um senhor, ele tinha uma certa dificuldade na vida. E o Urebe apareceu na cidade dele, um Urebe, Urebe da linha dele, da linhagem dele. E ele foi pedir uma benção para o Urebe para ele enriquecer. Ele era um raci do Urebe, o Urebe conhecia ele de muitos anos, um homem devoto. E o Urebe botou as mãos na cabeça dele, abençoou que ele tivesse muito, muito sustento, muito, muito dinheiro, riqueza. A benção do Urebe começou a se concretizar. Ele começou a ganhar dinheiro. Onde ele botava a mão virava ouro, dava certo. As pessoas procuravam ele, a coisa começou a girar, começou a rolar, começou a dar certo. E ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele comprou uma carruagem suntuosa, comprou roupas dignas de um grande milionário. E no início ele ajudava todos os amigos que eram pobres, todo mundo da pobreza. Ajudava, ajudava. E ficou ganhando cada vez mais dinheiro. Comprou já um palácio muito grande. E ele já não aguentava mais o pessoal pedindo dinheiro para ele. Ele não conseguia mais trabalhar. Era o dia inteiro, os amigos, amigo de amigo, amigo de amigo, parente, amigo de parente, visitante, transeunte. Todo mundo passava a saber que lá morava o milionário, batia na porta dele e pedia dinheiro. E já tinha se dar cá, pedia ajuda. Ele já não aguentava mais. Ele falou, não aguento mais esses pobres sanguessugas, parasitas. Ele não aguentava mais. O que ele fez? Ele construiu uma cerca, uma muralha em volta do palácio dele. Botou um portão de ferro, botou lá um guarda e falou, não deixa nenhum pobre entrar aqui. Tá bom? Os pobres ficaram revoltados. Acabou a fonte de sustento. Falou reclamar com o Rebbe. O Rebbe falou, imagina, ele não está mais ajudando vocês. Ele sempre ajudou, eu não posso acreditar. Ele é um bom homem, um bom coração. Falou, não está ajudando. O Rebbe falou, eu mesmo vou lá vir. Ele foi lá bater na porta, não deixaram ele entrar. O Rebbe não é milionário, ele dava com as roupas simples. Acharam que era mais um pedinte. O Rebbe falou, não pode ser. Ele pegou, alugou a melhor carruagem que tinha lá naquela loja. Alugou uma roupa muito chique. Foi com um cocheiro de motorista até aquela casa. Parou na porta, o guarda falou, você não pode entrar. Ele deu uma moeda de ouro na mão do guarda e falou, manda seu patrão vir aqui falar comigo, eu sou amigo dele. Eu vim fazer negócios com ele. Logo abriu a porta, entrou. Quando ele entrou, o que acontece? O homem envia o Rebbe e falou, Rebbe, que honra, que honra você aqui no meu palácio. Vem, eu preciso lhe mostrar a sua bênção. O que aconteceu? Olha só, isso aqui é uma casa, minha casa é isso aqui. Tem uma sala para hóspedes, isso aqui é sala de jantar. Isso aqui é a sala do almoço, isso aqui é a sala do café da manhã. Aqui é a dispensa, aqui é onde eu durmo, aqui é onde eu penso, aqui é onde eu estudo, aqui é onde eu trabalho. Aqui é essa sala para eu somente ter, quando não tiver nada o que fazer. Eu venho para cá, casa para isso, sala para tudo. Não sei quantos cômodos. Mostrou toda a suntuosidade, as peças bonitas da casa dele. O Rebbe, ele pegou um espelho e falou, mas o que é isso aqui? Ele falou, um espelho. Ele falou, o que você está vendo aqui? Ele botou o espelho, aliás, ele falou, antes disso, desculpa gente. Ele mostrou na janela e perguntou para o homem, mas quem são aqueles caras lá do outro lado da muralha? O homem falou, aquele é um bando de pobres que vivem me perturbando, o Rebbe. Todo dia aqui eles ficavam batendo, me pedindo dinheiro, não aguento mais, não dá para trabalhar assim, não dá para viver. Aí sim, o Rebbe pegou um espelho e botou em frente à janela. Em frente à janela ele falou, mas o que você está vendo agora? Ele falou, agora eu estou vendo a mim mesmo, se eu colocou o espelho na frente da janela, não vejo mais os pobres, estou vendo a minha face, estou vendo a mim mesmo. O Rebbe falou, mas por que que, ele pegou um vidro, falou, por que que antes quando tinha o vidro na janela você via os pobres? Agora esse espelho também é de vidro, você não vê os pobres. Ele falou, porque o espelho, Rebbe, você precisa entender, ele é de vidro, mas ele tem uma película de prata atrás dele, que não deixa você ver. O Rebbe falou, ah, é a película de prata que está atrapalhando. Quando não tinha prata você via os pobres, é? Agora que tem a prata você só vê a si mesmo, é isso? E aí caiu a ficha nele e ele pediu perdão para o Rebbe. E ele voltou a ajudar os pobres como era antes. Então, acontece, o cara engorda, esquece de Deus. Então, Deus colocou o trabalho como se fosse um teste. Tem o teste da riqueza, o teste da pobreza, tem o teste para ver se você realmente vai ser uma pessoa justa no trabalho. E assim por diante, vai lembrar de Deus, vai lembrar que o dinheiro não é ele que está te dando. E assim por diante. E assim por diante, vai lembrar que o dinheiro não é ele que está te dando.